O anjo tem um nome respeitado no UFC. O papo agora é que o Domingo também é o mais conhecido também como... Dom Minhas. Ele era esse pequenininho, formido lá em Minapoca, sempre gostou de praticar esporte, subindo de bom judô, sempre dando o jeitinho de mostrar. O Dom Minhas foi um aquele que teve outro dos amigos da Bahia. O Dom Minhas foi o mais jovem, então, é o mais carinhoso, né? Carinhoso, já não é o jeito de uma ligada, é o que nos ativarmos. Em novembro, o Dom funcionou de maneira espetacular o avião do Evaluco e o Chá. E mostrou nos dedos, um de muitas de mil e três, o dobro, o quarto, se não fez como o caos, em um ano, em um ano, em um ano. Com as comatas impressionantes, o Dom Minhas recebeu dentro de velha fruta da noite, com os três, de melhor que o dobro, mas com os restos do chão. Obrigado.